Ou, eu cochilei, ué, no sofá. Você tá doido, o que o senhor não é esse? Já estou aqui pronta pra dormir. E eu pretendo voltar à rotina amanhã, galera. Porque a gente tava viajando bastante tempo, né? Sei lá, 10, 11, 12 dias, sei lá quantos dias eu fiquei viajando. E aí eu voltei, não consegui voltar pra rotina, porque acabou que eu tava na... Mas é isso. Uma boa noite pra vocês, durma com Deus, amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Amanhã cedo, se Deus quiser, tô aqui de volta. Beijo, amo vocês. Também eu pretendo voltar, se Deus quiser. Certo, vai dar certo, fé em Deus. Dormir, que Deus nos abençoe. Um calor, amigos. Mas graças a Deus, chegou o momento. O que você tá falando sozinha, amor? Agradecer a Deus por esse momento. E é isso, que Deus nos abençoe. Uma semana repleta de coisas boas. De boas energias. De uma semana cheia de notícias boas. Cheia de bênçãos. Cheia de vitórias. E essa semana vai ser incrível. A melhor semana de nossas vidas. Vai começar. Tá bom? Amém? Amém? Amém. E estou aqui na esteira agora. Vou começar. Quem que é esse, Felipe? Que pensativo. Foi que você estava me traindo. Você está bravo? Por que você chegou com essa cara aqui, então? Para não conseguir filmar? Para ir para o chão. Com o peito. Isso aqui. Hein? Ok. Espera, olha aí. Espera. Já estou aqui, voltando para a minha rotina. Graças a Deus. Porque, gente, eu sou uma pessoa que eu funciono com rotina. E se, tipo, eu viajo e tal e saio da rotina, eu fico totalmente... Parece que eu me desconecto do mundo. Parece que eu vivo em outro planeta, sabe? Sei lá, é muito estranho. E eu amo rotina. Eu sou uma pessoa que eu me encaixo super bem em rotina. Tem gente que não gosta, né? Eu amo, tipo, todos os dias fazer a mesma coisa, assim, certinho. Eu me sinto bem fazendo.